Um gerente ficou furioso quando descobriu que uma faxineira estava trazendo o filho para o trabalho e a demitiu. Mas sua decisão acabou se transformando numa bênção para a funcionária, porque a proprietária não gostou nada da atitude dele e decidiu mudar completamente a vida da faxineira. Isadora era uma engenheira que possuía uma grande empresa no ramo da construção civil. Seus concorrentes tinham inveja da rapidez com que sua empresa chegou ao topo, mas só Isadora sabia o quanto ela trabalhou duro para isso. Isadora foi criada em um orfanato e depois de adulta quando saiu de lá não parou de estudar. Enquanto fazia faculdade de engenharia, ela trabalhava para se manter e poder pagar uma parte das mensalidades, já que tinha conseguido uma bolsa parcial, e ainda arrumava tempo para fazer seu estágio. Depois de formada, ela trabalhou em algumas empresas de construção, até que finalmente decidiu abrir sua própria empresa. Mas como ter seu próprio negócio não é nada fácil, a certa altura, ela quase desistiu. Competir com grandes empresas era muito difícil, mas com garra e determinação, Isadora foi se estabelecendo nesse ramo e ganhando credibilidade. Os contratos começaram a aparecer, e por ser uma pessoa muito exigente com prazos e preços, seu nome e o da sua empresa começaram a se destacar. Passado alguns anos, a empresa de Isadora era uma das maiores construtoras do país. Mas por ter se dedicado tanto ao trabalho, não tinha sobrado muito tempo para sua vida pessoal. Isadora era uma mulher solitária, não havia se casado e nem tinha filhos. Nem sequer conseguia manter um relacionamento por muito tempo, por dar prioridade à sua empresa. Um dia, Isadora deveria pegar um avião para fechar um negócio, mas o voo acabou atrasando por várias horas. Era um grande acordo para a construção de vários edifícios, o que levaria sua empresa para outro nível. Isadora era muito exigente com pontualidade e ficou frustrada. Infelizmente, não haviam outros voos disponíveis naquele momento, então ela não tinha o que fazer. Isadora ligou para seus futuros clientes e perguntou se era possível reagendar-lhe. Nesse ponto, ela estava com receio de perder esse grande negócio. Felizmente, eles entenderam a situação, já que a fama de Isadora era de sempre ser pontual e remarcaram para a outra semana. Já que estava no aeroporto e não pôde ir para a reunião, Isadora decidiu visitar uma das filiais de sua empresa. Afinal, como dizem, são os olhos do dono que engordam o gado. Ou seja, Isadora gostava de estar por dentro do que estava acontecendo em sua empresa, mesmo sabendo que é impossível saber de tudo. Mas desta vez, ela teria uma surpresa. Algumas horas depois, quando chegou, ela levou um susto com o que viu. Ela entrou na empresa, cumprimentou o recepcionista e, antes de ir para a sala da gerência, decidiu dar uma volta pelo prédio, já que tinha vindo rapidamente na inauguração e não conhecia ele completamente. Isadora visitou o refeitório dos funcionários, o vestiário e o local de descanso deles. Mas quando entrou em uma pequena sala, que ela nem sabia para que servia, levou um susto. Era o local que era usado para guardar os materiais de escritório e de limpeza e tinha um menino dormindo ali. Isadora sentiu um aperto no peito com aquela cena e ela não pôde deixar de se aproximar dele. — Oi — disse ela, batendo suavemente no ombro dele e o jovem imediatamente acordou. — Quem é você? — ele perguntou lentamente, esfregando os olhos. Isadora sorriu e perguntou — O que um jovenzinho como você está fazendo aqui sozinho? Você veio com alguém? — Eu sou a Isadora. — Ele levantou a cabeça. — Eu me chamo Lucas. — Eu estava dormindo aqui porque estava cansado — disse ele. Isadora ficou perplexa com aquele jovem sozinho naquela sala. Então ela foi até o gerente para exigir uma explicação. Quando eles voltaram até o local, viram de longe a faxineira pegando o menino no colo. A mulher não os viu chegando, enquanto falava com o filho. — Você está bem, querido? — ela perguntou. — A mamãe já terminou tudo. Já vamos ir embora. — Que bom, mamãe, porque eu estou com muita fome. — Eu sei, meu filho, eu sei. Mas um dia as coisas vão melhorar e você não vai ter que passar mais por isso. Mesmo não concordando, Isadora achou comovente aquela cena. — Mas o seu gerente não. — O que está acontecendo aqui? — ele perguntou com raiva e a faxineira se assustou. — Seu Douglas, eu estava prestes a ir para casa porque já terminei meu trabalho — respondeu ela. — Não foi isso que eu perguntei, Joana. Ele gritou a plenos pulmões. — Eu quero saber com ordem de quem que você trouxe seu filho para o trabalho. Eu contratei você ou seu filho? — Quer saber? Não quero nenhuma explicação. Você está demitida. — Por favor, não — ela implorou. — O senhor sabe que eu sou uma mãe solteira. — Eu não tenho com quem deixá-lo. — Por isso ele veio comigo. — Preciso muito desse emprego. — Eu não tenho outra fonte de renda. — Eu moro de aluguel. — E é por isso que faço muitas horas extras para sustentar meu filho e a mim. — Por favor, me dê mais uma chance. — Isso não vai acontecer de novo. — Eu prometo. — Mas o gerente não quis nem ouvir. — Eu sou o gerente, Joana. — E eu decido quem fica aqui e quem não fica. — Então vai embora. Ele gritou com ela, deixando Joana em lágrimas. Enquanto isso, Isadora observava tudo em silêncio. Joana lentamente enxugou as lágrimas e pegou na mão de Lucas. — Vamos, filho — disse ela. Mas Isadora segurou. — Ele te deve um grande pedido de desculpas, Joana — Isadora falou. — Ele não tem o direito de gritar com você assim só porque ele é seu superior. Nesse momento, alguns funcionários que estavam indo embora pararam para observar a cena. — A senhora não conhece pessoas do nível dela como eu conheço — Douglas falou, tentando se explicar — pessoas como ela e o filho se fazem de coitadinhas quando fazem coisas erradas. Não se iluda com as lágrimas dela. — Mas Isadora não iria deixar as coisas desse jeito. — Você tem razão, Douglas. Eu conheço essas pessoas. A quem você se referiu como se fosse melhor do que elas. — Porque eu já estive no lugar delas. — Eu sei muito bem o que é ser humilhado por ser pobre. — Eu lutei muito para chegar onde cheguei. — Mas não foi nada fácil sair da pobreza. — Eu fico olhando para esse menino — acrescentou ela, se referindo a Lucas. — Ele tem um futuro brilhante pela frente. E sua mãe está fazendo tudo o que pode para lhe dar uma vida digna. Eu entendo que ela cometeu um erro ao trazê-lo para o trabalho. Aqui não é lugar para ele, pelo menos por enquanto. Mas demiti-la por esse motivo já é demais. Porque você não tentou entender a situação dela. Sem mencionar que você gritou com ela. O mínimo que você deve, Douglas, é um pedido de desculpas a Joana. Contrariado, o gerente se desculpou com Joana. Mas todos os funcionários sabiam que era um pedido de desculpas forçado. Ele não queria fazer aquilo. Por isso Isadora concordou com ele. — Está tudo bem, Douglas. Você não precisa pedir desculpas se não for de coração. Eu concordo com você. A Joana não vai mais trabalhar aqui. Ela não pode trabalhar em um local onde não possa trazer o filho. Nisso, o gerente deu um largo sorriso que se fechou rapidamente. — A Joana vai trabalhar diretamente comigo. Estou contratando ela como minha governanta. Além do mais, já que ela paga aluguel, ela e o filho podem ir morar na minha casa. Eu moro sozinha e a minha casa é gigante. Pelo menos vou ter companhia. Espero que você concorde com isso, Joana. Isadora acrescentou enquanto se virava para ela. Joana estava chorando. Eu... Eu não sei o que dizer. Obrigada. Obrigada, senhora. Me chame apenas de Isadora, minha querida. E pode ter certeza. Vai ficar tudo bem. Acrescentou ela sorrindo. A arrogância do gerente, que fazia ele se sentir superior aos outros, fez ele demitir Joana sem nem ouvir suas explicações. E no final, essa mesma arrogância também não o deixou se desculpar adequadamente com ela. Mas ele provou do seu próprio remédio quando Isadora olhou para ele e disse Eu jamais aceitarei que algum funcionário meu, independente do cargo que ocupe, trate alguém ou seja tratado dessa maneira. E como você mesmo disse, Douglas, eu decido quem fica e quem não fica na empresa. Portanto, você está demitido. Depois que Isadora conseguiu fazer sua tão importante viagem de negócios, fechando assim contratos milionários para sua empresa, ela levou Joana e Lucas para sua casa. Joana, no final, era muito mais que uma governanta. Ela tinha se tornado uma amiga de Isadora. Lucas, por sua vez, foi matriculado em uma escola particular e Isadora garantiu que arcaria com todas as despesas dos estudos dele até que ele se formasse. Joana prometeu a Isadora que trabalharia duro e pagaria tudo que ela estava gastando com os estudos de Lucas, mas Isadora disse que quem pagaria seria Lucas, se tornando um homem de bem e que respeitasse as pessoas, independente de sua classe social. Para solitária Isadora, Joana e Lucas agora faziam parte da sua família. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.